E aí a ferramenta aqui ó é excelente uma das melhores ferramentas aí que você vai poder ter na sua obra vou abrir aqui vou mostrar ela e vou falar para que que serve ela e amanhã eu vou lá na sua obra eu vou mostrar para vocês como utiliza deixa eu abrir aqui eu comprei duas peças tá vendo ela de as fundida alguma coisa assim então é o seguinte é isso aqui ó conforme você puxa ele gira tá vendo se eu puxar para trás ó ele gira uma peça aqui ó ó então o que ele vai fazer tô sem arame aqui mas ó você pega o arame gira lá no ferro coloca aqui e puxa para cima ele vai girar amanhã eu vou fazer isso lá na obra tá eu vou te mostrar como é que funciona exatamente isso daqui então me acompanha aí no canal beleza me acompanha que eu vou mostrar o passo a passo para vocês como que funciona comprei duas aqui ó pessoal utilizar na obra a gente vai dispensar ali a turquês alicates ou qualquer outra ferramenta tá a gente vai começar a utilizar isso aqui é muito mais rápido e prático beleza pessoal abraço